Será que é hoje que a gente consegue o chamado jogador Neymar? Começar com o Borja, já deixa o likezão, se inscreve no canal pra dar aquela força. Teve um inscrito que mandou uma fotinho no Instagram. Ele conseguiu o Neymar 99, todo mundo consegue o Neymar 99, mas o Lucas Cordeiro não consegue. Ele é escondido, fechado, há sete chaves. Ó o Garrinchinho aqui, eu sei que o início foi bom, mas pode melhorar com o seu like e sua inscrição no canal. Feregson, tem o Borja que é bugado também no nosso time ali. E agora de meio campo feio em si, vamos de Debinha, né, Brazuca, outro meio campo central. Bernardo Silva, Bernardo Silva, ok, ok, não é tão bom, mas também não é tão ruim. Quer dizer, o Bernardo Silva é bom pra caramba, aquela cartinha dele aqui já tá meio ultrapassada. Mais um brasileiro, o Imbanhas, e agora temos um brabo, né, Masquerano 96. Primeiro jogador que chega aqui, né, ó, junto com esse cara aqui, o Aramburu. Dá pra jogar na zaga, dá pra jogar na zaga o Aramburu. E na esquerda, Cap de Vila, zaga, arruda. Temos um negócio aqui bom. No gol nem tanto, né, no gol nem tanto, mas a gente tem um banco de reserva pra nos salvar. Ó, ou não. Panesterói, não gosto, não gosto. Mas depois que a Erips pegou tudo contra mim, eu tô começando a dar chances pros goleiros que eu não gosto. Aí, caramba, Ricardo Carvalho, com certeza. Tinha a Bright, mas aí ele tem mais playstyle plus. Zaga fechadinha, tá, fala dela. Pode vir um lateral brabo pra gente, hein. Só que não foi o caso, queria um lateral direito. Olha só, o Zaire Emery me agrada, mas o Herrera tem 4 playstyle plus. Tá, eu vou com o homem. Eu vou com o homem e aí o Bernardo Silva que vai pegar um banco. Tem vindo umas cartinhas interessantes nesse draft aqui, tá? Mas nada do Neymar 99, vocês estão vendo. Caramba, deixa eu pegar a Catuto mesmo aqui. Vamos ver. Ponto esquerda, opa, opa, opa. Opa, Cruyff, segura aí. Segura, olha o que a gente vai fazer agora, manos. Nada. Ricardo Carvalho vai perder a posição dele. Deixa uma zaga ainda melhor. Esquece que foi triste, faltam algumas cartinhas só. Cafuzinho, mais um lateral direito. Pra esquentar banco. Mano, tem que vir um ponto esquerda. Ô, louco, é o draft dos zagueiros, velho. Que que é isso, mano? Sinceramente, eu não preciso, mas o rival é pior que aquela jogadora. Caraca, tem que vir um ponto esquerda agora. Pra ver o Palmer, interessante, joga na ponta direita. E pra finalizar, deu o Piero, que faz a ponta esquerda. No final das contas, deu certo. Que bizarro, mano. Cara, a gente foi upando a nossa zaga, upando a nossa zaga. O problema do Konaté é que ele tem três Playstyle Plus, enquanto o Mascherano tem quatro. Cara, o time ficou bacana. Vai, a zaga ficou muito brava, mano. Ficou uma muralha aqui, mas eu vou montar outro time. Tentativa número dois. Cruyff. Já meti o Cruyff no time mesmo e vamos pro abraço. Atacante. Caramba, já não começou tão bem não, hein. Outra atacante. Agulant 98. Aqui já foi o negócio mais embaçado. Agora a gente vai pro meio campo esquerdo. Maximã. Tinha até o de Marco, mas a gente vai com o Maximã na direita e agora senta e chora, né. Porque não veio ninguém. Tá, quem sabe de volante, de volante. Oskan. Oskanzinho. Oskanzinho da galera. Já na zaga, amigos. Vou ter que ir com marquinhos base, né. E dói, né. Marquinhos base, velho. Opa, mas aí vem um Stones aqui pra dar uma presença do lado dele. Na lateral direita temos o Walker Peters. E na esquerda... Aham. Esse cara aqui mesmo. Goleiro... Erps. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Depois que ela acabou comigo e outro jogo, eu dei mais uma chance pra ela. E olha, acho que ela vai ser titular, tá. Pois é. Aí. Outro lateral esquerdo. Esse cara faz meio campo central também. Porque a gente não tem meio campo central, né. A gente tem meio campo ofensivo nessa tática. Grimaldinho e Grimaldão. Lateral esquerda está completa. Precisamos de um zagueiro ainda. Folden. Pra meio campo ofensivo, enquanto o nosso Cruyff vai pro ataque. Então a gente faz isso, ó. Esse Folden totes é daorinha, tá. É bom essa cartinha dele. Meio campo direito tá sofrendo ainda. Só pra lembrar... Neymarzinho não é esse. Neymar, cara. Não vou pegar. Não vou pegar, não. Apareceu o Neymar. Vai que aparece de novo 9-9. Golovã. Faz a meio campo esquerdo. Faz o que mais? Odosk. É, vai ter que ser o Golovã mesmo. Tem que pegar o meio campo direito ainda, velho. Sanches. É que não foi legal também, vai. Aí, qual é, Doni? Capricha aí. Capricha aí. Manda um zagueiro e um meio campo direito bom. Pô, tá mandando uns caras bem meia boca, hein. Olha o meio campo direito que ela mandou. Pelo menos é melhor que esse cara aqui. Tá longe de ser bom, é longe. Zagueiro a gente já tem. Ah, não. A gente não tem, não, pô. Tá maluco? Calma lá. Aqui, ó. Um upgradezinho. A gente tá ali pelo meio campo direito. Cara, não é possível. Porque não vai vir um meio campo direito decente. Esse time foi de arrasta. 4-3-3 ofensivo. De novo. É isso. Maldini, já toma. Brilha. Vai. Vamos pro zagueiro agora. Outro zagueiro. Kempel. E na esquerda, hein. Maldini, Kempel central. Na esquerda, Wendel. Ok. E na direita, Doni. O que você vai mandar pra gente? Opa, Carlos Alberto. É aquela coisa, né. Mas vai que não aparece o Carlos Alberto que eu quero. Não, mas eu vou pegar esse Murilo, tá. Sonhando que aparece o Carlos Alberto 97, que é uma máquina. Bela igual o Tote. Há quanto tempo que eu não via isso, hein. Isso pode ser um bom sinal. Ou não. Outro meio campo central. Ah, essa jogadora é braba. Mas ela tem uma cartinha melhor. Mas tudo bem. Vamos com ela. Ponta esquerdinha. Esquerdinha do meu coração. O Ronaldinho Gaúcho apareceu e pegou a vaga. Olha lá o Taro Martínez 98. Quanto tempo que eu não via ele também, hein. E na direita temos... Caraca, mano. Por um momento eu achei que era o mesmo jogador. Eu li rapidão, tá ligado? Mesmo cartinhas. E elas estão na mesma posição, os jogadores. Enfim, vamos pegar a Rodman. E no gol, amigos. Vai ser o Manhã, por enquanto. Torcendo para aparecer um goleiro melhor agora. Agora, agora, agora. Não. Ok, Manhã está ali ainda. E agora... Vocês estão ligados que essa jogadora aqui mora no meu coração, né. Aí valeu, Wendel. Vaza. Aí vem um Alabaque que também conquista a sua vaguinha no meu coração. Rapaz, temos uma zaga bem consistente. Di Marco. Vieira. Que isso? É, Vieira. É você, cara. É você. E o Belly Goal vai para o meio campo ofensivo. Tem uma forma para o time. Está faltando goleiro, né. Está faltando goleiro. Nico Williams, será? Não. Vou pegar o Locatelli. Golitão, Golitão. A gente pega a vaga da nossa jogadora aqui, por enquanto. Mano, está faltando um goleirinho melhor. Aí. Raikar. Perfeito, perfeito. Aqui, ó. Pronto. O meio campo está de respeito. Precisamos de um ponta direita, um ponta direita e um goleiro melhor. Wanderthal apareceu. Wanderthal padrão. Que nem é tão bom assim, mas já é bonzinho. Ô, louco. Ah, mano. Esse maluco só faz a esquerda. Vai ser ele. Não vai me aparecer um ponta direita? Pô, não é possível. Não é possível que não vai me aparecer um ponta direita bom. Inacreditável. Deixa eu ver lá. Caraca, moleque. Não vai aparecer mesmo um ponta direita rabiscante para a gente. Caraca, Doni. Tu também quebra, né. Me manda uma laça que é uma máquina e me manda um garrinche que eu posso melhorar lá. Poxa. E uma laça joga no lateral direita, tá. Mas aí. Arriscar não vim. Qualquer coisa, eu vou fazer uma loucura, tá. Eu vou fazer uma loucura aqui, qualquer coisa. Uma laça vai para a direita. Se não aparecer um ponta direita decente, de fato não apareceu, a gente vai botar esse Bisley lá. Mas ele vai entrar no começo da partida. Bom, temos um time aqui bem legal, hein. Uma mistura Brasil-Argentina aqui braba. Ronaldinho Gaúcho e Lautaro Martínez. Draft 94. Ficou bacana. A zaga boa. Gostei. O meio campo ali tá sensacional. É, a gente fecha aqui, ó. Coisa linda, tá. Coisa linda. E partir pro jogo. Vamos lá. Ok. Ok. Tive nosso adversário. É assim que o Nunners joga hoje, olho na tela. No gol temos Courtois. Pisa razão. Ó, ó. Que isso? Que isso? Não vai fazer. Perdeu, mano. Cara, eu fiquei perdidinho. Eu esqueci dessa substituição que eu tenho que fazer. Valeu, Rodman. Vamos lá. Você vai incomodar daquele lado lá, Bisley. Que milagre fez o goleiro agora, Vilani. Vai bem. Hum. Segue conduzindo no ataque. Hum. Zaga toda errada. 1x0. Começamos mal, hein. Mohamed Salah. Assim não, Salah. Perdeu. Agora vamos embora, Ronaldinho. Amarelinho no mínimo. No mínimo. É isso aí. Boa bola. Ai, qual a chance disso acontecer, velho? Tá maluco. Vai, Belly. Ai, quase. Martínez. Empatamos. Demoramos, mas empatamos. Entramos no jogo. Vamos. Boa, Lautaro. Deixa a marcação falando sozinha. Pode fazer. E aí, é quase. Passa pro Bisley. Fikard. Ah, não. Escanteio. Quem sabe esse escanteio é a chance que tava faltando. A torcida acredita no gol de desempate agora. Tá de sacanagem, Luiz. Ô, bola. Escanteio de novo. Altar Martínez. Rez. 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 Ronaldinho. Ronaldinho. Boa chance. Gol. Gol. Viramos. Viramos. Crescemos na partida. 2x1. Agora, estrela o treinador, né? Botou esse cara pra jogar mesmo na posição errada e ele fez o gol. Grande desarme pra acabar com o ataque. Altar? Ai, quase. Quase que a bola passa. Ô, louco. Olha a sorte. Olha a sorte. De novo. Olha a sorte que esse cara tá. Olha a sorte que esse cara tá. Caraca, mano. Que sorte de novo. Bate ou rebate, ele tá levando. Foi bem. Foi bem na primeira etapa. Eu, pelo menos, gostei. Vai passar lá. Ai, perdeu o gol. Cruzamento. Meu Deus. Ai, ai, ai. Topa a bola no ataque. Ô, Ronaldinho. Golaço. Elástico e... Golaço. Olha lá, olha lá. Colocadinho, ó. Coisa linda. Ih, desistiu. A mistura Brasil-Argentina botou o nosso amigo pra correr. E aqui terminamos o draft, amigos. Tamo junto. Lembrando que estamos tendo um vídeo só aí por dia, porque estou viajando. Então, adiantei vários vídeos pra vocês. Pra não deixar vocês sem vídeo e também o canal não ficar parado. Mas, daqui a um dia ou dois dias, as coisas voltam ao normal. Tamo junto e até mais.